Hoje você orou chorando, a sua alma perguntando O porquê de tantas lutas, provas que vem pra derrubar Querido irmão, fique sabendo, o que Deus falou não caiu no chão Oh, almas se alegram, suas promessas cumprirão Hoje Deus te abraça nessa oração e vai passear no seu coração Vai dando glória a Deus, sinto as portas se abrindo e uma obra tu verás Hoje Deus te abraça nessa oração e vai passear no seu coração Vai dando glória a Deus, sinto as portas se abrindo e uma obra tu verás Querido irmão, fique sabendo O que Deus falou não caiu no chão Oh, almas se alegrem, suas promessas cumprirão Hoje Deus te abraça nessa oração e vai passear no seu coração Vai dando glória a Deus, sinto as portas se abrindo e uma obra tu verás Hoje Deus te abraça nessa oração e vai passear no seu coração Vai dando glória a Deus, sinto as portas se abrindo e uma obra tu verás Hoje Deus te abraça nessa oração e vai passear no seu coração Vai dando glória a Deus, sinto as portas se abrindo e uma obra tu verás Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEUS DEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tu cantarás, em tua frente estará O anjo Gabriel Cai a tua espada E vai pra batalha Hoje é domingo A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar E bate as suas asas E vai aonde Deus mandar Um pássaro ferido Sem ter forças pra voar Quantas pedras te atiraram Quantas perseguições Tentando te matar Deus vai te ajudar E este mar Você vai passar E tu cantarás, em tua frente estará O anjo Gabriel E tu cantarás, em tua frente estará O anjo Gabriel Pega a tua espada E vai pra batalha Hoje é domingo A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar E bate as suas asas E vai aonde Deus mandar Hoje é domingo A mocidade te espera A mocidade te espera Sinta a fortaleza De Deus te tomar A mocidade te espera Chuva que cai Dentro de mim Pergunta sem resposta Uma voz dizendo assim Eu estou aqui Mas o tempo se fechou E o sol não apareceu A noite já chegou E as estrelas não surgiram Eu perguntei dentro de mim Aonde tu estás, meu Deus E uma voz me respondeu assim Meu filho, eu estou aqui Buscar-me eis e me achareis Em suas orações Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Eu orei Eu orei Recordando as palavras que ouvi Foi como uma luz Foi como uma luz Que esplandeceu Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Então eu percebi Então eu percebi Foi então que eu percebi Que Deus Que Deus não havia me esquecido Glória a Deus Dos meus olhos Dos meus olhos Duas lágrimas caíram E os anjos já haviam colhido Dentro do meu quarto Eu orei Recordando as palavras Recordando as palavras As palavras que ouvi Foi como uma luz Que esplandeceu Aqui dentro de mim Dentro do meu quarto Eu orei Recordando as palavras Recordando as palavras As palavras que ouvi Foi como uma luz Foi como uma luz Que esplandeceu Dentro de mim Dentro do meu quarto Eu orei Eu orei Eu orei Recordando as palavras As palavras que ouvi Foi como uma luz Que esplandeceu Dentro de mim Eu orei Eu orei Eu orei Eu orei Eu orei As vezes você chora Fala Fala que não vai aguentar A prova A prova É tão difícil É tão difícil Irmão Ter que suportar Tanto a calor Eu me ouvir Nada poderá Mas uma coisa Eu sei Deus Deus Ele ama muito você E as suas promessas Cumpridas Elas serão Elas serão Elas serão Deus ama você E levando Irmão Te ajudar Levantarei Tua bandeira Bem consoles e na tua cidade Vou mostrar Que contigo estou Deus Deus ama você E vai, irmão, te ajudar Sua jornada é longa, o inimigo não vai te parar E com o tempo vou mostrar que contigo estou As vezes você chora Fala que não vai aguentar A prova, ela é grande Até que ela quer te derrubar Fique sabendo, irmão, que hoje os anjos vão te tocar E como o próprio anjo, um recado do céu vou te dar Tente ele amar você E vai, irmão, te ajudar Sua jornada é longa, o inimigo não vai te parar E com o tempo vou mostrar que contigo estou Tua jornada é longa, o inimigo não vai te parar E com o tempo vou mostrar que contigo estou Deus, Deus, Deus ama você E vai, irmão, te ajudar Deus, Ele ama você E vai, irmão, te ajudar E tu cantarás A vitória chegará E tu cantarás A vitória chegará E tu cantarás A vitória chegará E tu cantarás E tu cantarás Porque Deus ama você Deus ama você Deus ama você E vai, irmão, te ajudar Tua jornada Tua jornada é longa, o inimigo não vai te parar Tua jornada é longa, o inimigo não vai te parar E tu cantarás E tu cantarás E tu cantarás Que Deus Sempre estará No teu caminho E vai te ajudar A te superar Todas as coisas Que estão difíceis na sua vida E tu cantarás Este hino eu quero dedicar Para todas as mães Que tem um filho da promessa Mãe, fique em paz O que Deus prometeu Na sua vida Na sua casa Vai cumprir Este hino Deus veio te consolar Te dizer que vale a pena esperar Quantas noites acordadas sem dormir Você ficou esperando o seu filho E ele ainda não chegou Em algum lugar no mundo Ele está Ele está Na prisão, na rua O seu coração O seu rosto envelheceu Aleluia, 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 aleluia Aleluia Fique em paz, mãe Deus está contigo O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu E ele ainda não chegou Ele ainda não chegou Tu já não chegou Tu já não tem mais saúde A sua vida se acabou O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu Os seus cabelos branqueou Mas espera na palavra Que o seu tempo irá cumprir Tu vai abraçar seu filho E novamente irá sorrir Tu já não tem mais saúde Tu já não tem mais saúde A sua vida se acabou O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu O seu rosto envelheceu Mas espera na palavra Que o seu tempo irá cumprir Tu vai abraçar seu filho E novamente irá sorrir Tu vai abraçar seu filho O Devanir, que alegria ter você cantando comigo nesse meu volume 13 Sauda toda a sua família e toda a sua mocidade da cidade de Assis Ô João, é um prazer cantar contigo Será saudada a minha família e a mocidade no grato amor do Senhor Então vamos juntos, Devan, nessa comunhão aí Vamos lá Amigo, senta aqui comigo E vamos conversar Foi assim que Deus nos fez, cantando e pregando o nome do Senhor Amigo, senta aqui comigo e vamos conversar Foi assim que Deus nos fez, cantando e pregando o nome do Senhor Foi assim que Deus nos fez, cantando e pregando o nome do Senhor Foi assim que Deus nos fez, cantando e pregando o nome do Senhor Hoje você falou com Deus Em sua simples oração, Senhor, me ajude a caminhar Ninguém conhece, cantando e pregando o nome do Senhor As calúnias e perseguições e chegou a comentar Que Deus nos fez, cantando e pregando o nome do Senhor Dá glória a Deus Que a tua oração, que a tua oração, que a tua oração vai subir Um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo da libertação Vai descer nessa oração Um anjo, um anjo te abraçará Dia vitória, tiga vitória, tiga gara Dato, amam, dato, amam Dato, amam Eis-me aqui, de joelhos Enconte no coração Senhor, toma toda a minha aflição Toma também A minha alma Que precisa de consolação Toma também a minha alma Que precisa de sentir Se Deus não te amasse Não tinha enviado o seu filho aqui Se Deus não te amasse Se Deus não te amasse Não tinha enviado pra morrer por ti Dá glória a Deus Que a tua oração vai subir Dá glória a Deus Que a tua oração vai subir Um anjo, um anjo, um anjo, um anjo da libertação Vai descer nessa oração Um anjo, um anjo te abraçará E a vitória, um anjo, um anjo, um anjo da libertação Vai descer nessa oração Um anjo, um anjo, um anjo, um anjo te abraçará E a vitória te entregará E a vitória, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo E a vitória, um anjo, um anjo Ninguém vai me ver mais chorar Ninguém vai me ver mais sofrer Ninguém vai me ouvir se lamentar Porque sei que Deus na minha vida sempre está Deus é meu escudo e protetor Amigo que nunca me deixou Dia e noite eu vivo dando glória Sei que perto está minha vitória Dá um glória, mais um glória, outro glória Pra Deus As algemas vão cair Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Dá um glória, mais um glória, outro glória Glória pra Deus Glória pra Deus As algemas vão cair Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir Ninguém vai me ver mais chorar Ninguém vai me ver mais sofrer Ninguém vai me ouvir se lamentar Porque sei que Deus na minha vida sempre está Deus é meu escudo e protetor Amigo que nunca me deixou Dia e noite eu vivo dando glória Sei que perto está minha vitória Sei que perto está minha vitória Dá um glória, mais um glória, outro glória Pra Deus As algemas vão cair Nós somos chamados o povo do glória Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória as cadeias vão se abrir Dá um glória, mais um glória Dá um glória, mais um glória, outro glória Pra Deus As algemas vão cair Nós somos chamados o povo do glória E nada vai me impedir No nosso glória No nosso glória as cadeias vão se abrir No nosso glória as cadeias vão se abrir No nosso glória as cadeias vão se abrir